E aí galera, eu sou o Norberto do Elefante Literário e hoje estou aqui para falar para vocês sobre Silo, de Hugh Howey. Para quem assim como eu já tinha ouvido essa palavra, mas não sabia bem do que se tratava, são aquelas construções cilíndricas enormes que se guardam produtos agrícolas, sementes em geral. O livro fala sobre uma sociedade distópica, pós-apocalíptica, onde as pessoas moram dentro de um desses silos, que é em proporções muito maiores do que os tradicionais. O Silo no livro possui mais de 140 andares, alguns deles estão na superfície, mas a grande maioria é subterrânea, e ele é dividido por setores, como tecnologia da informação, medicina, mecânica, alguma coisa estranha aconteceu com a Terra, e agora as pessoas vivem aí dentro sem saber muito bem o porquê. E o Silo funciona sobre determinadas regras, umas mais leves, outras mais pesadas, só que são meio implícitas. Não correr pelas escadas, não fazer bagunça, já que o Silo não possui elevadores, as pessoas precisam se deslocar a pé entre os andares. As pessoas não podem procurar saber por que estão presas, não podem fazer muitas perguntas ou pesquisar sobre a situação em que elas se encontram. Quem fizer isso é mandado para a limpeza, o livro começa falando sobre a esposa do delegado Houston, que começa a pesquisar, procurar saber o que é que eles estão fazendo ali, por que eles foram parar ali dentro, e ela então de repente é mandada para a limpeza. Como funciona essa limpeza? A pessoa infratura das regras, ou alguém que desobedece ao sistema, é mandada para fora para fazer uma limpeza no vidro da parte superior. E assim, as pessoas podem enxergar o que tem do lado de fora. Elas percebem um sol arenoso, sabem que tem gases tóxicos, não podem respirar esse gás porque sabem que morrem. E todas as pessoas que são mandadas para a limpeza morrem depois de poucos minutos, mesmo estando com um traje especial para aquela função. Três anos depois, o delegado Houston, perturbado ainda sobre o que aconteceu com a mulher, resolve pesquisar e ir atrás do que ela tentou saber. E ele também é mandado para a limpeza, morre também. Agora, a prefeita Jans, junto com o xerife, tem que achar uma nova pessoa para ficar no lugar do delegado que morreu. E é aí que eles fazem uma viagem até um dos últimos andares do Silo, atrás de Juliette, para ocupar esse posto. Até esse momento, o livro conta um pouco da história, ele contextualiza o leitor no universo de Silo, e Juliette, de cara, não é aquela protagonista porque você tem uma grande afeição, porque ela é um pouco misteriosa, um pouco na dela. O autor não mostra, por exemplo, características fortes de sua personalidade, não mostra de onde ela veio, o que ela fazia antigamente. E você fica meio nessa, com o pé atrás. Só que aos poucos, ela vai se mostrando uma personagem muito forte e, ao mesmo tempo, muito sensível num relacionamento com um dos carinhas da TI. Diferente de outros livros do gênero, o romance aqui não é muito forte. É uma coisa agradável, é uma coisa que dá para suportar. Não se torna aquela coisa melosa, chata, blá. Então Juliette, ela tem essa sensibilidade, mas ela também tem garra e tem força, conforme é mostrado nas passagens do livro. A partir desse momento, depois que ela assume o cargo de delegada, acontecem fugas, conspirações, tramas, gente morre, gente cai das escadas, explosão. Assim como outras distopias, Silo também tem uma forte crítica à sociedade, à questão política, como as pessoas vão viver no futuro, a questão ambiental, que a gente fica querendo saber o que aconteceu com a Terra para que as pessoas morassem ali dentro. E isso tudo só vai ser apresentado em ordem. O segundo livro da série. A leitura não me agradou no começo, porque era muito lenta, era mais descritiva sobre a situação e o cenário de Silo. Mas aos poucos, a história foi desenrolando e chegou num ponto que é impossível largar o livro até que tenha terminado. Isso a partir da página 200, mais ou menos. Acontece várias aventuras e se não é possível saber, lendo, recomendo muito. E se eu não me engano, marquei ele como um dos favoritos desse ano. Então se gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau!